Hoje eu vou trazer para vocês uma tier list das melhores builds endgame da classe renegada que eu joguei nessa temporada 1 de Diablo 4. Serão 5 ranks, onde as builds no rank S são as que tem mais potencial e as no rank D as que tem menos. Eu estou levando em consideração também alguns critérios como a jogabilidade, dificuldade de se equipar, masmorras pesadelo nível 100 e o chefe mais poderoso do jogo hoje que é a Uber Lilith. Lembrando que isso tudo, claro, na minha humilde opinião. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Agora se você já assistiu pelo menos uns 3 vídeos nossos, se inscreva, dê aquele likezão maroto, porque vocês não tem ideia o tanto que isso ajuda no crescimento do canal. Agora vamos para o vídeo. Começando com a build de tanque de veneno, que era mais forte no início da temporada, teve diversos nerfs, mas ainda assim é muito forte. Ela tem uma defesa absurda e você pode literalmente ficar no meio dos inimigos batendo, que vai dar tudo certo, já que o dano do veneno vai só estacando quanto mais tempo você bater nos inimigos. Mesmo com o nerf, você consegue fazer masmorras tier 100, mas para a Uber Lilith, a build de veneno que veremos mais pra frente é mais efetiva. Sendo assim, vamos colocá-la no tier A. A segunda build da lista é a de fogo rápido, que bate à distância, mas você precisa de muitos equipamentos e atributos para extrair seu potencial máximo. Sem eles, você fica muito papel e não consegue explodir os inimigos rapidamente nas masmorras mais difíceis. Agora para o leveling, eventos em geral e até mesmo algumas masmorras mais altas, dependendo dos afixos, você consegue fazer o arroz com feijão sempre se mantendo distante dos inimigos, colocando então no tier C. Nossa próxima build é a de turbilhão, que me surpreendeu positivamente, já que ela tem uma defesa ok, um dano e controle de grupo muito forte e é uma das builds que mais aproveita da especialização de pontos de combo. Ela depende um pouco dos equipamentos para masmorras pesadelo de nível mais alto, mas com eles você será capaz de concluí-la sem muitos problemas. Seu dano nos chefes deixa um pouco a desejar e por isso ela entra no nosso tier B. A próxima build da lista é a de salva, que no papel é uma das mais fortes, mas na prática não é bem assim, já que ela precisa muito dos equipamentos e também de posicionamento, já que ela bate à média distância. A sua jogabilidade é interessante e ela possui muito controle de grupo, então com paciência você pode até fazer as masmorras de nível mais alto, já para a Lilith fica um pouco mais complicado e acredito que sem os corações malignos, que são a mecânica dessa temporada 1, ela perde mais força ainda, ocupando então o nosso tier B. Agora vamos falar da build de veneno que eu utilizei para matar a Uber Lilith em menos de um minuto. O seu dano aqui é o maior disparado, já que ele é baseado nos stacks de veneno, por isso ela é muito quebrada para fazer os chefes, porém para masmorras pesadelo tier 100 ela precisa de ajustes, principalmente na sua defesa, já que ela é uma build mais papel. Um ponto importante é que ela também é excelente para o PVP, já que ela simplesmente derrete os inimigos rapidamente e por isso vamos colocá-la no tier A. E por último vamos falar da build de granadas de gelo, que usa e abusa da mecânica do aspecto do EN gelada e faz com que as granadas lançadas passem a congelar os inimigos e com isso aumentando muito o nosso dano e controle de grupo contra eles. Ela depende desse aspecto para funcionar perfeitamente, mas sua build fechadinha é uma das mais fortes do jogo para o conteúdo de masmorras pesadelo. Para Lilith um buraco é um pouco mais embaixo, já que ela é uma build mais de controle do que de dano, mas ainda assim eu coloco ela no nosso tier S. Esse é o tier list das builds Endgame e da Renegada nessa temporada 1 de Diablo 4. Na descrição eu vou deixar os vídeos de todas elas e agora eu quero saber de vocês o que acharam da lista e o que mudariam nela. Coloquem aí nos comentários que eu faço questão de responder cada um de vocês. Valeu, falou!